O secretariado nacional da JPMLA promoveu em Luanda o município de Viana uma mega campanha no âmbito do seu plano de atividades de revitalização das organizações de base. Sobre o lema, JPMLA, descer as bases e com elas perder a bandeira do ano pela, o secretariado nacional da JPMLA promoveu em Luanda o município de Viana uma campanha no âmbito das jornadas políticas e patriótica. A JPMLA defende a união dos militantes na massificação das organizações de base rumo à vitória nas próximas eleições. Se parar a oposição, o mais importante é atingir o poder para a JPMLA, o mais importante é resolver os problemas do povo. Aliás, eles devem também aproveitar esta máxima para resolverem ainda os problemas do galinheiro e pôr tento na casa. Eles dizem que em 2022 vamos gostar, né? Nós só vamos assustar? A JPMLA, enquanto organização juvenil política do MPLA, tem a responsabilidade acrescentada na mobilização da juventude para as tarefas do país e, em particular, da província de Luanda. O partido da província de Luanda mostrou, mais uma vez, que está firme, que está forte. A nossa JPMLA mostrou que controla a juventude na província de Luanda e deixou um recado para quem realmente pensa que controla e não controla. Continuamos a apoiar e vamos continuar a apoiar a JPMLA porque já nos mostrou que é capaz de ajudar o MPLA a vencer as ações das militares. Ainda em Viana, na zona da Caop A, o líder juvenil manteve um encontro com os militantes com o objetivo de analisar a vida interna da organização e fez a entrega de alguns meios. Nós estamos a realizar um conjunto de visitas às nossas organizações de base para constatarmos o seu funcionamento, aferirmos o seu nível de organização, deixarmos algumas orientações com vista a elevar cada vez mais os níveis de mobilização para agrandir o crescimento contínuo, quer qualitativo e quantitativo da nossa organização do MPLA. Os militantes, simpatizantes e amigos da JPMLA garantiram ao líder total apoio no processo de preparação para os desafios do presente e do futuro. A JPMLA, a nível do mundo, onde a bola não está a diminuir. Portanto, as orientações que foram dadas pelo secretário nacional é a orientação firme em que as bases devem plantar que realmente estamos engajados para o novo desafio. A JPMLA continua com as baterias viradas para a realização da Assembleia de Militantes e da averiguação dos níveis de execução do processo de revitalização das organizações de base.